E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós queremos dar uma dica bem bacana para vocês. O que a gente está fazendo aí? Uma bancada em concreto revestida em porcelanato. Bom, para quem acompanha o nosso trabalho aí vai dizer, Oliveira, você já postou esse vídeo. Esse vídeo já está no canal. Só que hoje nós juntamos o vídeo, fizemos as duas etapas, tanto da confecção da bancada de concreto, quanto do revestimento em porcelanato. E nós vamos estar trazendo aqui custos e valores. E você fica até o final do vídeo para você saber quanto que custou e quanto que ficou essa bancada. Primeira etapa, o que a gente está fazendo aí na primeira etapa da bancada? A primeira etapa é a montagem estrutural, é a confecção da bancada de concreto. Estamos cortando todas as madeiras e fazendo o taipá. Essa primeira parte é aquela placa lateral, uma placa de 90 centímetros, né? Claro que você vai ter que fazer o desconto, pois a bancada tem 4 centímetros. Ela tem que terminar com 90 depois de acabado. Aí você tem que fazer os cálculos. A altura do porcelanato, que geralmente é 1 centímetro, 1 centímetro menos quase meio centímetro de massa. Então, 1 centímetro e meio, você vai descontar mais ou menos 1 centímetro e meio, mais 3 centímetros, vai dar 4 e meio. Então, a sua bancada, essa placa vai ficar aí com mais ou menos altura de 85,86. Lembrando de deixar esse vergalhão saindo para fora, isso é um vergalhão 5.0 que nós utilizamos, que você vai entender por que nós deixamos essas pontas de vergalhão nessa placa lateral, tá bom? Fizemos um traço de massa aí bem bacana, 2 de areia, 1 de cimento, 2 de brita, misturamos e jogamos aí e fizemos a placa, tá bom, pessoal? Depois disso, a gente vai fazer, enquanto a placa está secando, a gente está fazendo a montagem da estrutura do tampo da nossa bancada. A colaboração da Belinha, Belinha está aí do lado ajudando aí, ajudando a gente também, ó. E vamos que vamos. Se você não tiver as ferramentas necessárias, não fique preocupado, pois você pode utilizar um serrote, uma serrinha e vai dar certo também, tá? Só que com a serra circular, o serviço, ele é mais adiantado. A gente fez um taipá aí solto, tá bom? Porque na hora de fazer a desmontagem é muito mais fácil do que a gente fazer tudo pregado. Estamos utilizando aí um madeirite, tá bom? De um centímetro, cortamos aí na espessura da nossa bancada. Ela ficou até o final com 59, pois a gente cavou dois gomos do tijolo para dentro da parede. Então, essa bancada, ela vai ficar terminada com 55, tá bom, pessoal? O cliente desejou assim, então a gente faz da forma que o cliente deseja. Claro que você pode fazer com 60, você pode fazer com 70, aí vai ficar o seu critério, beleza? Estamos cortando aí agora as alturas da nossa bancada. Lembrando que a gente quer terminar ela com 4 centímetros de espessura. Para isso, você vai ter que jogar para baixo um centímetro, pois o madeirite tem um centímetro para você poder pregar ele na borda aí do madeirite. Isso aí é uma coisa que muita gente vai falar assim, mas aguenta, Oliveira? Aguenta, pois não faz muita força. Colocamos aquele isopor ali para poder deixar já o buraco da cuba, tá? Isso aí é um macete muito top, porque para fazer o corte, depois dá muito trabalho. A gente apanhou numa bancada que a gente fez, então não faça isso. Deixe já um isopor ou faça com uma madeira, fazendo um círculo ou quadrado, da melhor forma que você achar, e já deixa aí o buraco para quando a gente concretar. Depois que secar é só arrancar esse isopor, vocês vão ver no vídeo. Utilizamos aí o vergalhão de 1 quarto e 5.0. Fizemos a malha, lembrando de colocar o ferro dobrado lá dentro da parede. Esses ferros que estão aí são de 1 quarto, tá bom? E a gente usou pulando um, pulando outro, colocando o 5.0. O traço da nossa massa também para a bancada não é diferente, é 2 de areia, 1 de cimento, 2 de brita e a gente utilizou aí o nosso SOS concreto. Por que, Oliveira, você utilizou o SOS concreto? A gente, como é bancada, tem lugar que vai molhar e tal, a gente utilizou o SOS concreto para evitar infiltração futura aí na nossa bancada, tá bom? E impermeabilizar aí todo esse tampo da nossa bancada. A gente está utilizando aí para fazer aí o nivelamento da nossa bancada. É um macete que eu já faço há muito tempo, pois eu trabalho utilizando aí o nível a laser. Eu coloquei o nível a laser para taliscar, pois lá naquele canto lá, vocês estão vendo aí a luz do nível, então fica muito mais fácil. Quando atinge a luz do nível, ela passa de um lado para o outro, mas isso aí, pessoal, para quem tem técnico e está acostumado a fazer, é tranquilo. Você tem que tomar muito cuidado, você está sempre colocando a régua, como eu vou mostrando aí no vídeo, colocando a régua para você ver a linha do laser, se ela está no mesmo tamanho, está vendo? Olha ali no isopor, na desempenadeira, ela está um pouquinho acima da altura do beral ali. Então ela tem que ficar assim em toda a bancada, em todo o sarrafeamento e em todo o desempenho para ficar igual e ficar nivelado. Aí você não tem tanto trabalho, não precisa taliscar, não precisa ter muito trabalho, é só ir seguindo a linha do laser, que ela vai ficar completamente nivelada e alinhada para você depois vir colocando aí as peças de porcelanato, tá bom, pessoal? Então, galera, a gente está sarrafeando, é bem fácil, é bem simples, tem um vídeo aí no canal que eu postei também fazendo um recuado de degrau de escada e também utilizei o nível a laser e é muito prático, tá? Se você não tiver o nível a laser, se você não tiver o nível a laser, não fique preocupado, pois é só você fazer o método antigo, colocar aí uma talisca na altura do beral, botar o nível de mão e correr para o abraço. Depois que você sarrafiar, você arranca a mestra e tapa aquele buraquinho. Aí está pronto, a gente esperou aí mais ou menos aí 30 dias para secar, né? Se você tiver só a bancada para fazer, aí você tem que fazer isso aí. Faz a primeira parte, espera secar, vai procurar outro serviço para você fazer. Se for para você mesmo, você espera o tempo aí de 30 dias e aí como a gente tem vários serviços, o que eu fiz? Eu fiz essa primeira parte na casa desse cliente, que era só a bancada que eu estava fazendo e depois continuei fazendo o meu serviço e depois dos 30 dias a gente voltou para fazer o revestimento do porcelanato, que é fazer os cortes de 45 graus, fazer os encaixes e tal, fazer os beirais e correr para o abraço no acabamento. Tá bom, pessoal? Ficou muito top, como vocês podem ver, pode subir, pode desfilar em cima dessa passarela aí, igual no vídeo que eu mostrei aí de uma bancada também, não tem perigo algum, isso aí aguenta, aguenta, mas aguenta muito mesmo, tá bom, pessoal? É uma coisa muito bem resistente. E aí já está no esquema, a gente está mostrando, como vocês viram aí anteriormente, a gente retirando aí o isopor, foi bem fácil, diferente de uma bancada que a gente fez, mas é isso aí, então até o final do vídeo, no finalzinho do vídeo, eu vou falar de valores para vocês e a gente vai debulhando aí, voltei a imagem para mostrar para vocês, tirando o isopor, olha como é que foi café com leite isso daí, e aí a gente colocou e ficou encaixadinha certinha, algumas pessoas vão falar assim, Oliveira, você colocou essa cuba aí e aí colou a praca de porcelanato por cima e ela ficou presa, pessoal, geralmente essas cubas, que são cubas de boa qualidade, elas duram muitos anos, mais de 20, 30 anos sem danificar, se acontecer de danificar, o que vai ter que ser feito? Vai ter que fazer um recorte por baixo, né, e arrancar a cuba e aí colocar uma cuba de sobrepor, que eu acredito que não é o caso, mas se você quiser colocar ela por cima também, fica a seu critério, tá bom? Aí é você que vai mandar, é você que vai desejar da melhor forma possível. A gente fez assim no serviço, o cliente concordou e aí é vida que segue, beleza? Começamos então a fazer o corte das placas de porcelanato, tá bom, pessoal? Isso aí a gente tá fazendo esse corte aí porque o ambiente, ele não é esquadrejado, então a gente tem que acompanhar o ambiente, mas no final vocês vão ver que não dá nem pra perceber essas diferenças aí do ambiente, pois ficou 100%, pessoal. A gente tá utilizando aí a nossa riscadeira Arita, tá bom? Uma riscadeira de ótima qualidade, eu comprei na China e tem me servido muito mesmo, tem me ajudado muito aí pra fazer esse tipo de trabalho, tá? E aí, pessoal, isso aí é muito importante, a marcação do encaixe aí, do acabamento da Cuba. Eu coloquei os dois niveles, risquei, coloquei fita, botei tudo certinho, marquei por baixo antes, tá, pessoal? Eu fiz uma demarcação embaixo, risquei na parede pra poder, depois que eu botar essa placa, riscar, e quando eu fizer o corte e der o acabamento aí, como vocês vão ver no vídeo seguindo aí, ó, eu fazendo o recorte e der o acabamento, quando eu colar essa placa, ela vai ficar colada com 45 graus, não, não, errado, ela vai ficar colada, esperando eu colocar aquele frontal, aquele frontalzinho de L, que vai ser o acabamento final que vocês vão ver aí no final do vídeo. Então, eu tô fazendo o acabamento, utilizando a serra mármore, tá? Muita calma nessa hora de fazer esse tipo de corte, e aí, ó, como vocês podem ver, eu coloquei e ela ficou encaixadinha, certinha, mas é um trabalho bem delicado, enjoado, que requer paciência pra você não errar. Começamos a fazer os cortes em 45 graus, cada um tem uma técnica, um jeito de fazer, eu tenho, já desenvolvi várias técnicas de fazer corte em 45 graus, aí a gente utilizou aí dessa forma, pois me atendeu super, super bem, e a gente fez desse jeito aí, lembrando de cortar sempre com calma, utilizar os equipamentos, óculos, protetor auricular, pra que você não sofra um acidente aí, a gente tá dando um acabamento na borda aí da bancada, onde vai ficar a curva, e nós estamos utilizando a massa plástica pigmentada, pra ficar na cor mais parecida possível. Aí a gente deu de duas a três demãos da massa plástica, sempre evitando deixar aqueles relevos, né? Fazendo um recorte quando a massa é em borracha, e lixando. Depois a gente vai dar uma segunda demão, vai lixar, e vai dar uma terceira e lixar com uma lixa 220 bem fininha. Pode utilizar até uma 400 aí, aí fica com o acabamento perfeito. Colocando ali uma tampa ali na curva pra não sujar, isso é importante ter cuidado e higiene aí com o trabalho na casa dos clientes. Mas isso é muito importante, limpeza e capricho é sempre importante. Fazendo um acabamento das bordas de 45 graus com a politriz, pra ficar bem perfeitozinho mesmo. E aí pessoal, eu esqueci de falar pra vocês, tá vendo esse buraco aí? Esse buraco, quando você fizer a sua bancada, já deixa ele, tá? Pois ele tem que ficar um buracão assim, porque quando você coloca a placa de porcelanato, ela fica com uma espessura aí mais ou menos de 4, mais 1,5 vai ficar com 5, quase 6. Então se você botar a torneira, vai ocupar muito espaço e não vai dar pra você apertar o rabicho. Aí você tem que ficar colocando prolongador e tal. Se você deixar aquele buraquinho ali, já fica no esquema já de você colocar o rabicho depois da torneira. E não vai te dar dor de cabeça, é só um macete e uma observação. A gente tá utilizando aí a argamassa AC3, uma argamassa branca, tá? Uma argamassa para porcelanato. E vamos colar a primeira parte da nossa bancada. A primeira parte da nossa bancada é onde vai ficar a cuba, porque aí é a área molhada. E ela tem que ficar abaixo da área seca. Depois de ter feito isso, a gente colocou aí esses pedaços de piso, que deu a altura que a gente precisava certinho. E a gente utilizou como talisca e fizemos um preenchimento com argamassa AC1. Não tem necessidade de ser argamassa AC3, tá bom, pessoal? Passamos aí a argamassa, esperamos ela dar uma puxadinha. E aí nós sarrafiamos para ficar na altura e no nível que a gente precisa para colocar agora a nossa segunda parte, que é a parte seca da nossa bancada. A gente continua aí fazendo a ancoragem dos nossos cortes em 45 graus, das nossas bancadas, os frontais. E aí é muito simples. Você tem várias técnicas aí, as pessoas fazem de outras formas. Essa aí a gente utilizou esse método aí. Colocamos a fita de um lado, depois colocamos o beral e aí colocamos o esquadro e esperamos secar, beleza? Da mesma forma a gente está fazendo aí nessa outra parte. Colocamos a fita, colocamos o beral, deixamos um desconto aí de uns 2 milímetros. E aí a gente levantou, colocou o esquadro e escorou e deixou secando aí por 20 minutos, aí de 15 a 20 minutos é o tempo suficiente, beleza? Depois disso você coloca ela virada e faz o recorte do excesso de massa que ficou emborrachado. Pois se ficar alguns buracos, algumas gretas, não tem importância, porque no final vocês vão ver, a gente vai dar o acabamento. E é bem tranquilo, é bem simples, tá? Não tem dificuldade nenhuma e você pode fazer aí tranquilo. Bom, a gente continua fazendo aí a ancoragem aí, agora isso aí eu acho que é a placa que vai ficar em pé, né? Não, a placa que vai ficar deitada na lateral. A gente colocou o esquadro, colocou a fita, passamos a massa plástica e esperamos aí de 15 a 20 minutos secar, viramos ela de cabeça para baixo no cavalete e estamos retirando o excesso de massa para quando a gente for dar o acabamento, já não dá tanto trabalho para a gente limpar, beleza? Vamos começar então a colocar aí a segunda etapa, que é a lateral, isso aí é a parte seca, né? Ela vai ficar mais alta que a parte molhada, por isso que a gente fez aquele preenchimento nas laterais, pois a gente precisava fazer aquele preenchimento das laterais para poder colocar agora a parte seca e ela ficar na altura que a gente precisa, ó. Vamos colocar aí essa primeira etapa, lembrando que a gente deixou ali o beral também no 45 grau para quando a gente colocar a outra parte, ele casar e ficar bonito. Aqui nessa ponta também tem um 45 grau e depois a gente vai colocar a placa em pé ali, tanto por fora quanto por dentro. A gente está dando um acabamento, isso aí é a junção, é um encontro onde vai ficar ali com a área molhada, tá bom, pessoal? Essa partezinha aí que eu estou passando a massa e aí a gente faz dupla camada, porque isso aí de suma importância, tanto você passar no tampo quanto você passar na peça de porcelanato, tá bom? E aí a gente colou, ó lá, ali a gente fez um corte bem bacaninha, retificou as bordas para quando encostar ali o grau ficar certinho. Passamos aí a argamassa, estamos colando aí as outras partes, as outras áreas secas do outro lado da bancada e aí a gente deixou aí, já fez o acabamento onde está aí colocando e colocando a última parte, o último pedacinho lá do canto e aí a gente vai partir agora para isso aí que é o frontal ali da parte da cuba, ali da área molhada, tá bom, pessoal? A gente está colando aí porque a gente não colou e agora colocando a lateral, já com corte de 45 graus, passamos massa na peça, passamos massa no tampo e colamos tanto por fora quanto por dentro, tá? Sempre respeitando as medidas ali, né? Vai ser 7 centímetros e colamos a última parte aí do pé da bancada, beleza? Agora a gente está só corrigindo, né? Que não é o beiral, isso daí é o espelho, a gente está cortando o espelho da bancada que ficou com 7 centímetros, ou melhor, ficou com 10 centímetros, perdão, ficou com 10 centímetros e a gente só está corrigindo porque está escrito errado aí, tá bom, pessoal? Ficou com 7 centímetros, com 10 centímetros e a gente vai colar. Ah, por que você colocou essa fita aí? Porque quando eu colo, essa parte aí, ela fica em contato com aquele preenchimento de argamassa cinza ali e em cima ela tem que ficar praticamente zerada, para ficar coladinha aí no revestimento, tá vendo? E a gente vai colando um, vai colando a outra, a parte da área molhada, ela ficou com 12 centímetros e a parte da área seca ficou com 10 centímetros, tá bom, pessoal? E aí a gente está terminando de colar, colocando aí o beiral aí novamente, mostrando para vocês, ó, de um ângulo diferente, que aquela hora eu não colei, eu só coloquei para ver se estava dando a medida certa. Passando a serra mármore aí, ó, no beiral da área molhada, que é a parte da curva, para poder colar esse frontão aí, ele ficou coladinho aí, bonitinho e não tem segredo, ó, aí a gente vai onde passou e vai passar a massa plástica, ó, e na lateral embaixo a gente passou argamassa. E aí a gente cola, alinha as pontas, tá bom, pessoal? E depois a gente vai dar o acabamento com a massa plástica para finalizar. E nós vamos mostrando aí para vocês aí nesse vídeo, tá bom, pessoal? Então, enquanto eu vou dando o acabamento, não tem segredo, ó, o acabamento aí é bem simples, mas você passa e aí vai tirando o excesso, evitando deixar caroço e relevos, para na hora que lixar não te dar trabalho. Enquanto a gente vai fazendo o acabamento aí na borda, eu vou falar para vocês, essa bancada, a parte da área do concreto, da confecção do concreto, a gente gastou R$300,00 com material ferragem, cimento, areia, brita, tá bom? E mais a mão de obra que foi R$500,00. Então, foi um valor total de R$800,00 no material e mão de obra da parte estrutural do concreto da bancada. Na parte de revestimento de porcelanato, a mão de obra ficou em R$1.500,00. E eu não me lembro qual foi o valor que o cliente pagou, mas eu acredito que não foi mais de R$400,00 que custou aí essas peças, não, tá bom? Então, somando tudo aqui, a gente tem um valor de mais ou menos aí, acho que uns R$2.500,00, tá bom? R$2.500,00, R$2.600,00, material e mão de obra para fazer esse belíssimo trabalho. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, então nós chegamos ao final do nosso vídeo. O passo a passo que eu estou mostrando para vocês aí dessa bancada. Ficou muito bacana, ficou incrível. Muito obrigado por todos vocês que participaram desse vídeo, que nos ajuda aí dando like e compartilhando nas redes sociais. Pessoal, ficou muito bacana esse serviço. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal Oliveira Consultor, se inscreva em nosso canal e ajude o amigo Oliveira a produzir conteúdos como esse, que vocês acabaram de assistir aí. Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!